Em um vídeo anterior eu perguntei se vocês querem saber como fazer um bom roteiro e como vocês querem saber, então vamos ao vídeo. Eu poderia te falar aqui simplesmente maneiras de fazer um bom roteiro, mas obviamente eu não vou fazer isso. Entenda bem, o seu vídeo ele começa do roteiro. Se você fizer um roteiro realmente bom, o seu vídeo continuará pegando views pelo resto de sua vida. Então eu não vou te passar um modelo de roteiro, eu vou te ensinar todas as lógicas existentes nos roteiros de TV, roteiros de filmes, roteiros dos maiores canais no YouTube. Então se liga, o YouTube tem duas maneiras de divulgar o teu canal, de forma promovida, ou seja, você gastar dinheiro para o YouTube divulgar os teus vídeos ou de forma orgânica. Mas nós vamos focar aqui apenas na forma orgânica. Dentro da forma orgânica, existem duas maneiras do teu canal ser divulgado, através da recomendação ou da pesquisa. Para o seu vídeo ter uma boa recomendação, você terá que ter um bom CTR, um bom watch time e uma boa thumbnail. Mas na pesquisa você deve focar em easy views, sazonalidade e em vídeos atemporais. Em outras palavras, o que eu estou te falando é que existem vídeos de médio, curto e também de longo prazo. Ou seja, um vídeo que você posta hoje e pode pegar milhões de visualizações, mas daqui a um mês ninguém mais assiste. Vídeos que crescem no médio prazo, todo mês ele está pegando views, mas nunca pega tanta views. E vídeos que pegam visualizações para sempre, mas sempre está pegando pouquinhas views. Eu sei o que você está pensando, não, não existe um modelo que é o melhor entre os três. Mas existe um que é o que eu também vou passar nesse vídeo, que é como você fazer vídeos para conseguir as três categorias ao mesmo tempo. Entenda uma coisa, a primeira coisa que você deve fazer no roteiro do seu vídeo, não é o roteiro do seu vídeo. É o roteiro da sua thumbnail e do seu título. Imagina um filme com o seguinte nome, lutador do bom, esse bicho mete pau em todo mundo. Você iria assistir esse filme? Imagina que o YouTube te recomenda um vídeo com o seguinte nome, estratégia delta do onisciente dos virais sociais. E na thumbnail tem uma mulher olhando para um cachorro. Você iria clicar nesse vídeo? Muito provavelmente não. Uma maneira simples e direta para você fazer um bom título é o seguinte, faça o título pensando exatamente como a pessoa iria digitar. Por exemplo, no caso desse título em questão que eu acabei de citar, é uma pessoa querendo ensinar a como ganhar visualizações. Então por que o título não está simplesmente assim? Como fazer visualizações rápido no YouTube? Ok, um outro formato é o formato do MrBeast. Sim, exatamente, o cara que consegue fazer mais de 50 milhões de visualizações por vídeo. A sua estratégia é a seguinte, ele pega um dicionário ou qualquer coisa que tenha palavras aleatórias e daí ele abre e aponta o dedo. A primeira palavra que vier, ele anota. Então imagina que nessa brincadeira ele abriu o dicionário, apontou, veio a palavra tubarão. Tudo bem, abriu novamente mar. Abriu novamente cem. Daí ele junta isso e forma o seguinte título para o seu vídeo. Você nadaria com tubarões por 100 mil dólares? Daqui a pouco eu vou falar do roteiro dentro do vídeo. Mas você já está entendendo o roteiro para thumb? É um roteiro diferenciado. Melhor, eu falei de um roteiro para o título. E como seria uma boa maneira de você fazer thumbnails interessante? Lembre que quando alguém está passando no YouTube, você tem no máximo 3 segundos para chamar a atenção dessa pessoa. Então a thumb tem que ser um tapa na cara da pessoa. Então o que você precisa fazer é ter uma emoção muito clara na capa. As emoções principais são felicidade, tristeza, raiva e medo. E na sua thumbnail você tem que ter pouco texto ou até mesmo nenhum texto. Presta atenção nessas thumbnails do Felipe Neto, PewDiePie, MrBeast, Peter Jordan e Fatos Desconhecidos. Ok, o que eu acabei de te explicar serve para o seu vídeo ser recomendado. Mas agora vamos ver para o teu vídeo cair na pesquisa. Lembra que eu falei anteriormente de você colocar no título exatamente como a pessoa vai pesquisar? Então, só que aí existem 3 formatos diferentes. Por exemplo, Easy Views significa visualizações fáceis. Por exemplo, quando o Felipe Neto fez um vídeo falando sobre a Momo e ganhou muitas visualizações porque ele pegou um assunto que estava em alta. E isso são as Easy Views. Para você ter uma ideia, eu criei um canal de resumo de novelas. Basicamente, eu resumo hoje o que vai passar amanhã. Eu pego muitas visualizações hoje e amanhã, mas depois de amanhã quase nada e depois de uma semana aquele vídeo está totalmente morto. Easy Views, mas ao mesmo tempo tem pouca duração a visualização desse vídeo. Você também pode fazer um conteúdo focado na sazonalidade. Por exemplo, nós estamos perto de um período de Páscoa. Se você fizer um vídeo falando de como surgiu a Páscoa, como a Páscoa é comemorada pelos judeus, pelos cristãos e pelos muçulmanos, falando de, por exemplo, como ganhar dinheiro vendendo ovos de Páscoa, logo, isso significa que como o próprio assunto está em alta, você pegará views exatamente por causa do assunto estar em alta. Mas também, depois que o assunto passar, você pegará bem menos views. Mas a vantagem é que todo ano o teu canal terá esses picos de visualizações por causa da própria sazonalidade. E você também pode fazer vídeos atemporais, ou seja, que não se limita ao tempo. Por exemplo, como fazer a oração do Pai Nosso. Enquanto existir o cristianismo, esse vídeo terá visualizações. Assim como vídeos de comida, de saúde, como ganhar dinheiro, putaria, mas no caso desse último não vai rolar no YouTube não, tu vai perder a monetização. Mas enfim, se você focar em assuntos que estão no básico do ser humano, todo ser humano se alimenta, todo ser humano dorme, todo ser humano precisa de dinheiro. Então esses assuntos sempre terão visualizações. Ok, agora você já entendeu como fazer o roteiro de uma thumb e de um título. Agora vamos ao roteiro do vídeo. Um certo dia, em um certo culto, um pastor estava pregando o Salmo 23. E daí ele chegou naquela parte do Deitar me faz em verdes pastos. Verdes pastos. O pasto é verde. Aí ferrou. Não sei o que foi que deu na cabeça do cara que ele gamou nessa parada do pasto verde. Daí ele se empolgou e começou a falar demais do dia que ele foi pra Israel e o final da pregação dele foi. Quão maravilhoso é o gramado da Palestina para as ovelhas. Teve outro dia que estava tendo um congresso em uma igreja e deram a oportunidade para um africano dar uma saudação. Saudação significa você falar em no máximo 5 minutos. Ele não sabia o que significava pois ele não manjava muito bem de português. Daí o cara começou a pregar, 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 pregar. Mas o problema mesmo nem foi isso. Foi a pregação dele. Se liga só. Meus amados irmãos, eu não sei falar português muito bem, mas eu estou muito grato de estar aqui. Me alimentei muito bem. Amo a comida brasileira. Lá na África a gente come muito viado. É muito comum comer viado. Todos os varões comem viado na África. Comemos viado todo dia. Houve uma consagração que estava tendo em uma igreja. Uma consagração muito fervorosa. E sempre no finalzinho do culto, sempre fazem uma oração antes de encerrar. Esse mesmo pregador decidiu fazer uma oração. E no momento da oração ele se empolgou. Desceu do púlpito. Foi até as pessoas colocando a mão da cabeça. É tudo comum da igreja pentecostal. E ele chegou e um jovem estava falando. Você está orando para Jesus salvar o teu pai. Eu vou atender a tua oração. E eu vou salvar o teu pai. Então o jovem olhou para ele e falou. Mas não tem como não. Meu pai já morreu faz tempo. Você percebeu? Nas três pregações. Ou ele falhou na introdução. Ou no desenvolvimento. Ou no final da pregação. Então aqui eu vou te passar a como também não cometer esse erro no seu roteiro. Caso você seja uma pessoa que se perde logo nessa parte inicial. Anota esse sistema de gestão eficiente para empresas. Mas que servirá para os seus vídeos no YouTube. Método 5W2H. Os 5W são. What, Why, Where, When e Who. Que significa. O que, por que, onde, quando e quem. Já os 2H são. How e How much. Ou seja. Como e quanto custa. Ou seja. Caso você ainda esteja perdido, feito cego em tiroteio. Eu vou te explicar de uma maneira e how much. Fazendo uma analogia entre La Casa de Papel e o seu roteiro para o YouTube. Primeiramente, eles começam apresentando a lógica da série. Que é um assalto ao banco espanhol. Logo em seguida, eles começam a apresentar os personagens. Que isso seria o equivalente a você fazer uma introdução ao assunto do vídeo. E depois, os tópicos. Ou seja. Dentro da série, é mostrar diferentes linhas do tempo. Por exemplo. Professor. As pessoas que estão dentro do banco. As pessoas que estão fora do banco. Então, assim como a série precisa apresentar tudo isso que eu falei logo no primeiro episódio. Você precisa fazer com que as pessoas entendam qual é o problema que você vai resolver. Logo nos primeiros 20 segundos do seu vídeo. Então, o padrão mais utilizado pela grande maioria dos youtubers é o seguinte. Apresenta o problema. Vinheta. Depois pede o like. Ou você pode utilizar o padrão que eu utilizo. Que é utilizado pelos maiores youtubers do mundo. Na qual eu consigo ter uma retenção muito acima da grande maioria dos youtubers. Alguma vez você já se perguntou. Por que uma música tem uma duração média de 5 minutos? Por que o tempo na sala de aula de cada aula é entre 45 minutos a 1 hora? Por que uma série sempre tem ali cada episódio entre 1 hora, 1 hora e meia? Nada disso é por acaso. Se liga. O Tik Tok faz vídeos curtos. Pois ele sabe que a sua atenção dura pouco tempo. E se você fica poucos segundos em um vídeo e passa para o próximo. Sabe quando você está jogando qualquer jogo que seja e o nível de dificuldade vai aumentando aos poucos? Você já percebeu que você fica preso naquele jogo? Mas se acontecer de o nível de dificuldade ficar tão alto que você não consegue continuar evoluindo no jogo. O jogo passa a se tornar chato e difícil? Com uma representação visual para facilitar para você. Qual é mais fácil? Ler simplesmente essa página de um livro em um dia. Ou ler esse livro inteiro em um dia. Ou seja, se eu chegar para você e dizer que você precisa ler todos esses livros. Isso se tornará algo muito difícil. Mas se eu falar que você precisa apenas ler isso aqui. Aí já é bem mais fácil. Então o que você vai fazer é separar o seu vídeo em pequenos tópicos. Pequenos mesmo. Então aqui não é só para você fazer um bom roteiro. É para você fazer um bom roteiro que terá uma boa retenção. Então o primeiro ponto que você precisa fazer é. Jamais enrole no seu vídeo. Se tem aquela informação que um canal conseguiu passar em 10 minutos. Você vai passar a mesma informação. Ou até melhor em 1 minuto. E caso você esteja pensando. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Lembra da informação que eu passei anteriormente sobre o pastor? Eu não precisei te dizer qual é o pastor. Não precisei dizer qual foi o dia que ele pregou. Onde ele pregou. Para quem ele pregou. Isso não era relevante. Eu só passei de informação. Aquilo que fazia sentido para o vídeo. Ok. Agora entenda quais são os dois tipos mais comuns de roteiro. E como aplicar. O roteiro mais fácil é o roteiro tópico. Por exemplo. Um canal que faz top 10. Por exemplo. As 10 pessoas mais ricas do mundo. As 10 pessoas mais altas do mundo. E por aí vai. Você já consegue ter uma boa retenção. Porque obviamente você vai começar do 10. E vai reduzindo. 9. 8. 7. Fazendo com que naturalmente as pessoas queiram saber. Quem é a pessoa que está em primeiro lugar. Isso obviamente pode ser aplicado em canais de curiosidade. Como por exemplo. O próprio canal top 10. Mas também em canais de humor. Como por exemplo. O canal 5 alguma coisa. E nada te impede de falar sobre isso em canais de finanças. Como por exemplo. Eu tenho um vídeo no canal. Que eu falo sobre os 10 melhores canais de finanças no Brasil. O vídeo mais assistido do Breno Perrucho. É o vídeo dos 10 hábitos das pessoas mais bem sucedidas do mundo. E você também poderá fazer os seus vídeos através da história. Como eu já estou falando do Breno Perrucho. Eu já tenho um vídeo no canal. Que eu falo exatamente sobre ele. E nesse vídeo. Eu faço a seguinte sequência. Vida. Carreira. Estratégia. E sucesso. E como estamos falando do próprio Breno Perrucho. E você está anotando tudo que eu estou passando nesse vídeo. Vai assistir esse vídeo aí. E por lá comenta a minha sequência de roteiro. Então vai lá agora. E agora? E agora? E agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri